Música São tantos planos que não me deixam desistir Seguir em frente eu sei que a vida vai mudar E o meu caminho só eu posso percorrer Em minha mente eu tenho pena de você Que não acreditou que eu poderia chegar em algum lugar Não acreditou, mesmo assim eu vou ficar Em meio à verdade lá fora Da onde eu vou, eu levo a esperança guardada em mim Jamais desistir de um sonho, eu sei E a vida lá fora vai prosseguir Vou caminhar Os mesmos sonhos e sempre a mesma direção Seguir em frente a minha vida não vai ser em vão E o meu caminho só eu posso percorrer Em minha mente eu tenho pena de você Que não acreditou Que eu poderia chegar Em algum lugar Não acreditou Mesmo assim eu vou ficar Em meio à verdade lá fora Da onde eu vou, eu levo a esperança guardada em mim Jamais desistir de um sonho, eu sei E a vida lá fora vai prosseguir Vou caminhar Pois pra onde eu vou, eu levo a esperança guardada em mim Jamais desistir de um sonho, eu sei E a vida lá fora vai prosseguir Vou caminhar E a vida lá fora vai prosseguir podcast 34ologies Obrigado.